Oh 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 Por fim 22 de junho eu recebo-te o fonema Coração bate forte, quase que não sinto as pernas Baby Mava diz que a bolsa arrebentou Um minuto, meu coração parou Eu nunca me senti tão tenso e preocupado Surpreso acelerado, emocionado com o facto Meu coração queimava como se eu bebesse fogo Dá-me licença, acho que vou chamar o jogo Eu disse, não te preocupes que eu cuido de ti Fecho os olhos, quando abris, eu vou estar aí E ela disse, não demores, por favor As contrações aumentaram, eu vou morrer de dores Como eu corria, nem o concordo me apanhava Pergunte ao super-homem se eu pudesse, eu voava Mas querer não é poder, então eu tive de correr Para ver o meu sano em ser Não há nada que eu não faça por ti Oh 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 Impossível explicar o que senti quando te vi Porque tu és Tu tens A luz do meu destino Oh 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 Enquanto o ouvimento não caixa Entro pelo hospital adentro com o mesmo espaço E já não tenho palavras, não sei o que faço Abro a porta e sinto frio misturado com calor Ela olha pra mim como se eu fosse um salvador Bem-vindo à guerra, ride or die Horas passam, dor aumenta, mas o puto não sai São quatro da manhã e já é dia 23 Mas o nigga nunca sai, eu perco a minha sensatez Desespero, apareço, o equilíbrio se perde Só me apetece parar e da cabeçada nas paredes O médico não aparece E as enfermeiras tipo que sabem Menos do que eu Só me causa o stress Ela grita tanto Porque a dor não para Arranhões no meu braço Chapadas na minha cara Contrações aumentam Aflição começa Empurra, baby, empurra Já se vê a cabeça Descobri que o paraíso era um hospital E que a felicidade pesava Três quilos e tal Bruno Wesley Neto Muniz é o nome E eu venho do meu cu Antes de tu passares fome, boy Coisa mais bonita do Deus Senhor Deus Também tenho que agradecer a Ana Por estar bonita no hospital Mas não basta, obrigado O gás tem de tuas não me diz Mas é sempre bom dizer Obrigado, baby Aham E o meu puto Bruno